Hello, 7-1, good morning, how are you? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bora lá pra mais uma aula? Então vamos lá. Nós vamos começar hoje o capítulo 4, que é o capítulo Sports. Nós vamos tratar um pouco sobre as atividades físicas, sobre o nome desses esportes em inglês, e os verbos, palavras, tudo aquilo relacionado a esse universo, tudo bem? Então bora lá. Começamos na página 58, com essa capa, nós temos a imagem de... Da interação entre dois esportes diferentes, que usam a bola. Bora lá para as perguntas, página 59. Which sports are the men playing in the picture? Tá na letra A? Queria chamar a atenção pra vocês, antes de começar, pra palavra man. Olhem aqui. Tá vendo que eu grifei de roxo? Man. Essa frase, essa pergunta, ela está se referindo aos dois homens. Men com E, significa homens. Se fosse com um A, seria men, que seria um homem só. Men, men. É igual, por exemplo, woman e women. É a diferença que tem entre mulher e mulheres. Tudo bem? Então vamos lá. Which sports, ou seja, quais esportes, are the men, ou seja, os homens, playing in the picture? Quais esportes não esses homens estão jogando? Nós temos esse primeiro aqui, jogando tênis, né, com essa raquete. E nós temos o segundo aqui, é um goleiro, defendendo a bola. E aqui é a metade da bola, tá? Metade de futebol, metade de tênis. Letra B. Which sports do you play at school? Ou seja, quais esportes você pratica na escola? Em geral, eu vejo vocês jogando futebol e queimada no recreio. Não acompanho geralmente as aulas de educação física, mas eu consigo ver vocês praticando isso. Acredito que seja isso mais ou menos o que vocês pensaram. Letra C. What is your favorite sport? Why? Ou seja, qual que é o seu esporte favorito e por quê? Eu vou falar o meu e vocês pensem no de vocês. O meu esporte favorito é bôlei. Eu gosto muito porque aqui em casa todo mundo joga, então todo mundo tem uma facilidade. Mas faz pouco tempo que eu também comecei a gostar um pouco de futebol. Também porque a minha família pratica, enfim, e jogar com os amigos, com os familiares, com as pessoas que a gente ama, é muito melhor, não é mesmo? Então, bora lá. Página 60. Vamos falar aqui, ó. Reading school, ou seja, ler é legal. Número 1. Talk to your teacher and classmates. Fale com seus amigos e professor. Letra A. Which classes, ou seja, quais classes and activities e atividades do you have at school? Você tem na escola. Isso é no âmbito geral. Vamos dizer quais são as atividades que vocês fazem. Por exemplo, comigo vocês têm aula de língua estrangeira, de inglês. Mas, com a tia Mônica, se eu não me engano, vocês têm aula de educação física? Eu não sei se vocês têm algum esporte ou uma dança, eu acredito que sim. Essas aulas são extra classes, que também são parte do currículo de vocês. Aí nós temos matemática, português, história, geografia, né? Muitas matérias. E inglês. Bora lá. Letra B. What do you do, ou seja, o que você faz, to organize, para organizar, your school routine. Olha essa palavra aqui, ó. Rotine. Estão vendo? Deixa eu aproximar para vocês verem aqui, ó. Rotine. Ela quer dizer rotina. Então, quer saber como é que você faz para organizar o seu cronograma escolar. Em geral, eu gostava sempre, no ensino médio, de fazer um quadro com os meus horários das aulas, o horário que elas iriam acontecer, o dia da semana, assim como esse aqui embaixo. Ele se chama Scuddle. Ou seja, é um cronograma, né? Que a gente organiza. Scuddle. Bora lá. Que você vai se organizar a sua rotina. Pensa aí. A minha rotina, geralmente, eu faço isso. Gosto de colocar despertadores e fazer um quadro com aquilo que eu preciso fazer. E, por exemplo, hoje eu anotei aqui, no meu computador, com post-its, aquilo que eu precisava fazer hoje. Então, está tudo organizado, anotado bem aqui para eu poder estar à vista, rápido, para eu poder saber. Tudo bem? Também é uma forma de organização. Só que essa é uma organização diária, ou no mínimo semanal, para eu poder saber. Vamos lá. Número 2. Observe the text below, ou seja, analise o texto a seguir. E marque a resposta correta. Vamos lá. A primeira está perguntando. This is a school scuddle, ou seja, isso é um cronograma escolar. Ou this is a music camp scuddle, ou seja, isto é um cronograma de acampamento musical. Vamos ver do que está falando. Se é um escolar ou de um acampamento musical. Bora lá. Weekly scuddle. É o cronograma semanal. Best project elementary school. Best project é o nome próprio, né? Então, a gente não traduz. Escola elementar, que é equivalente à fase que vocês estão estudando. Bora lá. Nós temos aqui do lado os horários das 7h30 às 8h, das 8h10 às 8h50, das 8h50 às 9h30, 9h30 às 9h50, 9h50 às 10h30, 11h30 às 11h10, 11h10 às 11h50, que é o horário que dura as aulas. Não é o período. Nós temos aqui, que são os dias da semana, segunda, terça, quarta, quarta, quinta e sexta. Nós temos os horários, então. Então, segunda-feira, a coluna. Aqui do lado, o horário. Na horizontal, o horário. Na coluna, na vertical, o dia da semana. Por exemplo, Monday, das 7h30 às 8h10. Nós temos aulas de English, de inglês. Tuesday, às 9h50, nós temos, ó, English também. Wednesday, às 10h30, nós temos Science, ciências. Thursday, às 8h10, nós temos Math, matemática. Friday, nós temos, no primeiro horário, P.E., Basketball Class. Vou falar de todas as matérias que temos aqui. Nós temos, primeiro, English, aqui, inglês, Science, ciências, P.E., Volleyball Class. O que é P.E.? Educação Física, que é Cycle Education. Physical Education. Bora lá. Próximo, IT. O que é esse IT? Informática, Math, matemática e Geography, geografia. Nós temos aqui, de novo, Science, Story, né? Nós temos aqui, Math, English, Art, Spanish. Spanish é espanhol, Art é Art, né? Já falamos todos aqui. Já falamos, ó, P.E., Soccer Class, ou seja, Educação Física, Futebol. Art, Math, Spanish, English, Story. P.E., Basketball, Story, tã tã tã. Acho que já foi. Ah, e por último, Music. São essa grade aí. Então, nós podemos dizer que é um acampamento musical ou é uma grade escolar? Marca aí o que você acha que é mais correto. This is a school, Scuddle, ou this is a music camp, Scuddle. Marca aí o que você acha correto. Número 3. Read the text, ou seja, leia o texto, and circle the information it has. E circule a informação que contém aqui nesse quadro, nesse Scuddle. Bora lá. Name of the school, aparece o nome da escola aqui nesse quadro? Se sim, circula. Days of the week, os dias da semana, aparecem nesse quadro? Se sim, circula. The school address, o endereço da escola, aparece. Students' grade, a série do estudante, aparece aqui. Time, ou seja, horário. School subjects, matérias escolares. Se sim, você circula. Se não, deixa em branco. Depois eu corrijo e você confere. Página 61. Read the text again and write T for true, ou seja, leia o texto de novo e escreva T para verdade, or F for false, e F para falso. Letra A. The first class, a primeira aula, starts at 8am. Começa às 8 da manhã. Se for verdadeiro, marca um T, se for falso, marca um F. Olha lá no cronograma para ver qual que é o horário da primeira aula. Letra B. There are classes on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Ou seja, aqui nesse calendário, nesse cronograma, os alunos têm aula na Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, exatamente nesses dias. Se for verdade, marca o T de true. Se for falso, marca F de false. Letra C. Break time, ou seja, o intervalo, is from 9.30, ou seja, às 9.30, to 9.50, às 9.50. O intervalo é essa linha verde aqui no meio, ó. Tá escrito break, veio o horário. Letra D. There are English and Math classes every day. Existe aula, né, tem aula de matemática e inglês todos os dias nesse cronograma? Se sim, marca um T, se não, marca um F. Agora, número 5. Math the school subjects with the day and time. Ou seja, vocês vão marcar essas atividades aqui, os dias da semana com o horário, com base nesse cronograma aqui. Por exemplo, vou fazer a letra A para vocês. Monday, 9.50, ou seja, segunda-feira, às 9.50. O que nós temos, segunda-feira, às 9.50? Ó, Monday, segunda-feira, às 9.50, inicia o quê? Prestem atenção, porque aqui, ó, aqui tem 9.50 também, quer ver, ó? Tá aparecendo 9.50 aqui, só que é o fim de alguma coisa. O fim do quê? Do break, do intervalo. Então, às 9.50, se inicia o quê? IT, vocês estão vendo aí? O que é IT? Informática. Então, o que é que eu vou marcar? Letra A, nós vamos marcar aonde? Onde que tem a galera com o computador? Ó, vamos achar, vamos achar. Aqui, ó, com o computador. Letra A, a gente marca aqui. O restante vocês vão fazer da mesma forma. Tuesday, 10.30. Terça-feira, 10.30. O que é que estão fazendo? Olha aqui. Letra C. Wednesday, 11.10. Quarta-feira, às 11.10. O que é que eles estão fazendo? Olha aqui. Enfim. Vocês vão comparando cada um desses e marcando nas respectivas imagens. Tudo bem? Por último, número 6. Ou seja, o seu cronograma escolar, a sua rotina de horários escolares, são parecidos com esses ou não? Tem algumas coisas aqui que eu acredito que sejam parecidas. Por exemplo, aula de história, aula de inglês. A gente tem o inglês, eles não têm o português, mas tudo bem. Educação física, enfim. Tem muitas coisas parecidas, mas, por exemplo, música, que vocês já não têm. É um pouco diferente. Tudo bem? Façam aí. Espero que vocês consigam. Em breve eu mando as correções. Tudo bem? Um grande beijo. E até a próxima. Bye, bye.